Sabia que você pode visitar a ilha onde foi filmado solteiros ilhados e desesperados? Eu não sei vocês, mas eu daria tudo pra tirar uma semaninha de férias só deitada esticada ali ó, na areia daquela praia, curtindo aquela ilha. E você sabia que tem uma das participantes desse reality que tá simplesmente apaixonada pelo Brasil e não vê a hora de vir pra cá, inclusive a trabalho? E principalmente, sabia que existe um motivo histórico até pra eles aparentarem serem tão superficiais? Como vocês já sabem, eu fiquei completamente apaixonada por solteiros ilhados e desesperados, eu já fiz um vídeo aqui no canal avaliando os casais que se formaram no final do reality e agora eu trouxe pra vocês um vídeo cheio de fatos e curiosidades aleatórios sobre esse reality. Espero que vocês possam se divertir porque eu me diverti demais fazendo essa pesquisa. Vamos começar falando então da ilha, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu gostaria muito de passar pelo menos uma semaninha, uns três dias já seria o suficiente naquela ilha que supostamente é deserta. Mas, como você já pode imaginar, ela não é tão deserta assim. A ilha se chama Sassanbondú e fica localizada no condado de Inchonondin. Espero estar pronunciando corretamente. De qualquer forma, os moradores locais chamam aquela ilha de Sado. E apesar dela parecer uma ilha deserta, ela está aberta à visitação. Você pode ir lá visitar se você estiver por ali pelas redondezas e, sei lá, quer ir lá dar uma pescadinha, nadar um pouquinho, dar uma relaxada. Você pode ir lá. E não é tão caro assim não, viu? Se você for sozinho, vai sair em torno aí de uns 83 dólares pro barco te levar até a ilha. Agora, se você for com um grupo de pessoas, sai mais ou menos por 13 dólares cada pessoa do grupo. E você tem a opção de alugar um barco também, se você quiser ter algo mais privativo. É lógico que isso aí vai te custar um pouquinho mais de dinheiro. Eu confesso que eu achei o valor até que acessível, viu? Vários outros programas já usaram a ilha como cenário de gravação, porque realmente lá é bem paradisíaco, apesar de no reality eles chamarem a ilha de inferno. E já que eu falei paradisíaco, deixa eu falar então a respeito do paraíso, que foi o hotel onde eles ficaram hospedados, ali onde era conhecido como paraíso, que eles tinham as melhores comidas e bebidas e massagem e piscina e tudo. Esse paraíso realmente se chama paraíso. Se chama Paradise Hotel & Resort. E ele é um hotel lindíssimo, gente. É que no reality não dá para a gente ver muito assim dele, mas ele, ao todo assim, ele é realmente muito bonito. De acordo com o site K-Pop Hit, uma diária no hotel ali pode sair em torno de 450 dólares. Que honestamente, para um paraíso como aquele, não é tão caro. Agora, a não ser que você queira, obviamente, ficar em uma daquelas suítes que a gente viu no reality. Aí o preço sai um pouquinho mais salgado. Sai quase 17 mil dólares por diária. Se você ama K-Pop, você já conhece a fama desse hotel, porque vários ídolos de K-Pop já passaram por ali. Como, por exemplo, a Rosé do Blackpink. Rosé, Rosé? Nunca sei pronunciar o nome dela, vocês me perdoam. Ela já ficou hospedada nesse hotel. Mamamoo já gravou clipe nesse hotel. E até o Chai Noor do Astro, ele já fez um fan meeting com os fãs dele ali dentro daquele hotel. E por falar em K-Pop, temos algumas curiosidades envolvendo ídolos de K-Pop que estiveram metidos ali com essa participação desse programa. O Hyeon Sung, como vocês já sabem, devido ao programa, ele é dançarino, né? Ele faz a apresentação ali, por exemplo, com o Assuming. Ele ficou conhecido como o cara bronzeado que dançou com o Assuming. Mas ele também já se apresentou com outros idols, inclusive com o meu grupo de K-Pop favorito, que é o Stray Kids. Ele esteve junto com o Stray Kids sendo dançarino de grupo quando o grupo participou no Kingdom. E ele falou que ele rejeitou o convite para participar do programa diversas vezes porque ele não sabia se seria legal para a imagem dele participar do programa. Mas ele acabou sendo convencido pelo Assuming e pelo Chan Sung do B2B. O cara é influente, o cara tem contatos. Que a Soyeon já ganhou o meu coração e que provavelmente ganhou o seu coração também. E que ela tem uma academia de boxe, a gente já sabe, né? Que o Reality contou isso pra gente. Agora, você sabia que a Soyeon, por acaso, já foi atriz? Ou melhor, ela é atriz até hoje. Ela já fez alguns trabalhos como atriz. Mas o mais impactante pra mim foi descobrir que a Soyeon, ela foi uma idol. Exatamente. Ela tinha um grupo de K-Pop. E nesse grupo ela era a única mulher do grupo. E eu fiquei assim, chocada, porque jamais imaginei. E foi super interessante descobrir um pouco mais sobre ela, porque ela até abriu que pra ela trabalhar como atriz é um pouco complicado na Coreia porque ela tem um padrão diferente do que se espera, né? Das mocinhas. Ela é uma mulher mais alta, ela é uma mulher mais corpuda. Mas ela falou que ela tem muita vontade de trabalhar com isso ainda. Inclusive, ela falou que tem vontade de trabalhar com produções brasileiras, o que eu achei incrível. Ela falou que está aprendendo a falar português, ela está estudando, ela é apaixonada pelo Brasil, ela morre de vontade de vir pra cá. E se você entrar no perfil do Instagram dela, você vai perceber que só tem brasileiro lá. E sempre que ela pode, ela está ou respondendo ou deixando um coraçãozinho em cada comentário que ela recebe. Ou seja, princesa diva acessível. E ela também tem um canal no YouTube, que ela falou assim que ela está sempre colocando legendas em inglês pra ficar mais acessível. Então se você gosta dela e quer acompanhar mais sobre ela, você pode seguir o canal dela que vai estar aqui na descrição do vídeo. Quando o Chihund chegou no reality, ali na ilha, meu coração errou duas batidas. E eu fiquei, esse garoto, ele tem uma cara de idol, ele tem uma cara de ator, alguma coisa assim. E eis que realmente ele é ator, ele já fez alguns dramas. O mais recente, se eu não me engano, foi o drama chamado Romanced, que eu preciso procurar respeito porque agora eu quero assistir. E em 2019, ele foi protagonista de um drama chamado Stand By Curator, que eu também quero assistir agora porque eu estou bem curiosa pra ver ele atuando. Recentemente saiu até uma polêmica envolvendo o Chihund dizendo que ele trabalhava em bares onde as mulheres pagavam pra ficar com os caras, enfim. Mas tudo isso foi negado e eu acho importante trazer aqui pro vídeo porque algumas pessoas ainda espalham esse boato como se de fato fosse verídico e o programa já negou isso e o ator também já negou isso. E é claro que não tem como falar de solteiros ilhados e desesperados sem falar da Dia, né, que foi a grande estrela do programa, a grande princesa de todo rolê. E o relacionamento dela, a gente não sabe a que pé que anda, mas parece que não seguiu muito em frente, não. Porque o parceiro dela postou uma fotinha lá no story do Instagram com o cachorrinho carregando a própria coleira. Ela chamava ele de puppy e aparentemente o puppy teve que andar sozinho, né, teve que passear sozinho. Então eu não sei, não tô falando que os dois não tão juntos, mas eu acho que o relacionamento deles não andou pra frente. Agora uma curiosidade sobre a Dia que eu queria compartilhar com vocês é ela contou numa entrevista que a única plástica que ela fez até hoje foi uma rinoplastia. Ela declarou também que o tipo ideal dela é o Kai, mas até aí, tipo ideal de quem que não seria o Kai, né, gente? E ela também tem um canal no YouTube que vai estar aqui na descrição, mas esse eu não garanto pra vocês que vai ter legenda em inglês, até porque a Dia não sabe falar inglês, ok? Que ela pode contratar alguém pra colocar a legenda nos vídeos dela. Eu não cheguei a verificar se tem legenda ou não, mas de qualquer forma, ela tá tentando aprender inglês e ela quer inclusive tirar a carta de motorista porque ela ainda não tem. Um tópico que foi bem recorrente no meu vídeo sobre os casais é o pessoal pontuou bastante a respeito dessa forma que eles enxergam o relacionamento, né? Parece muito interesseiro, com base em dinheiro, e parece até meio racista porque às vezes eles olham e eles falam ah, eu gosto dela porque a pele dela é clara, enfim. E é importante entender que culturalmente falando não é necessariamente um contexto racista essa forma deles afirmarem que gosta de fulano porque a pele de fulano é clara. Existe uma informação histórica que é importante ter levado em conta com relação a isso, que é o fato de que no passado, que não é tão longe assim, é um passado próximo inclusive, a pessoa que tinha a pele branca significava que essa pessoa era rica, significava que essa pessoa tinha grandes posses, porque simplesmente aquela pessoa não precisava trabalhar no sol escaldante, por isso a pele dela era um pouco mais clara. E isso não é concentrado apenas na Coreia, a gente vê isso se refletindo em diversas outras culturas. No entanto, é lógico que a gente sabe que existe sim uma questão racial envolvendo a Coreia, enfim, existe um certo preconceito entre casamentos de coreanos com estrangeiros e tudo mais, mas é importante levar em conta que a gente está falando de uma cultura diferente, por isso que eu quis pontuar isso daqui. Eu sei que ainda sou errado e parece que eu estou querendo passar pano, mas não é, é só uma informação mesmo que eu acho interessante a gente entender, até porque a gente está trabalhando com culturas diferentes. E um outro ponto que parece meio bizarro é que eles falam abertamente a respeito de relacionamentos através de dinheiro, e parece meio doido pensar que tipo, nossa, a gente só pode se relacionar então quando tem dinheiro, eles só querem se relacionar com gente rica, mas vocês precisam entender de novo a questão cultural que existe na Coreia. A Coreia, até onde eu sei, assim gente, eu ando estudando por cima a respeito da cultura coreana, eu ainda não conheço tudo, se eu falar alguma besteira aqui, vocês podem inclusive me corrigir nos comentários. Mas uma das coisas que eu li a respeito da Coreia, e que até eu vi alguns coreanos comentando recentemente, é o fato de que na Coreia não existe aposentadoria, como nós vemos no sistema brasileiro. Ainda é muito ruim o nosso sistema, mas pelo menos ele existe, né? Você tem ali uma aposentadoria quando você chega na sua velhice. Lá não existe isso, ou seja, você precisa durante a sua vida ir guardando dinheiro para quando você envelhecer, você ter um dinheiro guardado para você poder sobreviver. Muita gente não consegue guardar dinheiro. Quando chega na velhice, as pessoas estão abaixo da linha da pobreza, porque elas já estão velhas, é mais difícil de conseguir trabalho, e elas precisam trabalhar até morrer, porque não tem como se sustentar. Então quando as pessoas comentam assim, ah, mas o coreano ele é muito rígido, ele quer que o filho tenha um bom trabalho, ele quer que o filho case com uma coreana, ele quer que o filho case bem, é muito interesseiro e tudo mais, deixa de ser interesse e você passa a entender a necessidade de um bom relacionamento e a necessidade de um bom emprego. Porque afinal de contas, o plano de aposentadoria dessas pessoas passa a ser os seus filhos, né? O meu filho precisa ter dinheiro, porque aí a minha aposentadoria vai estar garantida, mesmo que eu não tenha conseguido guardar dinheiro durante toda a minha vida. Então esse tipo de coisa eu acho interessante a gente ir estudando sobre, porque deixa de ser um olhar focado com base apenas na nossa cultura e na nossa realidade, e a gente passa a entender um pouco melhor porque que eles pensam dessas formas. Por isso que às vezes as pessoas comentam assim, ai, saiba que se você casar com um coreano, você está casando com a família inteira. Porque realmente, às vezes os filhos precisam ficar cuidando dos pais, porque eles não têm condição de cuidar da vida deles sozinhos. Se o filho tem a condição, ele vai continuar cuidando do pai e da mãe. E se você estava se perguntando aí, se existia um roteiro pré-estabelecido para a galera trabalhar enquanto estava no reality, a Dia afirma que não. E é claro que deve ter esse envolvimento da produção, alguém ali para dar uma cutucada, né, para fazer a coisa ficar mais interessante, porque o ser humano não é interessante 24 horas por dia. Então um reality como esse sempre vai ter uma cutucadinha ali. Mas não significa necessariamente que todos eram atores e estavam atuando o tempo inteiro. E por fim, a questão de quem está com quem, né? Todo mundo está muito tranquilo com relação aos relacionamentos, ninguém fala muito sobre isso, está todo mundo meio escondendo o rolê. Mas existem aí os fãs, né, que ficam caçando informações na internet. E com base nos fãs, parece que a Soyun e o Jin Tak, eles estão juntos porque diversas fotos dela já foram postadas em lugares que ele também já tinha postado foto. Enfim, ambos seguem as famílias deles no Instagram, nas redes sociais. Então eu acredito que isso é um forte indicativo de que eles estão sem um relacionamento. Mas ninguém afirmou nada ainda. Ela recentemente, inclusive, deu uma entrevista para um site brasileiro, perguntaram isso para ela e ela fingiu que nada estava acontecendo. Ela deu uma desviada do assunto. Agora, o que eu achei interessante é que os fãs suspeitam que o Gilson e a Yaun possam estar ali se conhecendo ou pelo menos tenham virado bons amigos. Porque existe uma foto dela se divertindo numa lancha e ele também está supostamente naquela lancha. Ambos estão dividindo a mesma lancha. Então todo mundo fica ali se perguntando se é que está rolando alguma coisa a mais entre eles ou se eles apenas são bons amigos porque até a Soyun já falou que ela é amiga de todo mundo, continua em contato com todo mundo. Por enquanto, tudo é claro, é apenas especulação. E eu quero saber se você gostou de alguma curiosidade, se eu falei alguma coisa que você ainda não sabia. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do vídeo. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo. Tchau!